Fala, galera, beleza? Eu sou Luiz, estejam bem-vindos ao segundo episódio de TopCraft. Meu nome é o Diode, mas gente linda, estamos aqui no nosso segundo dia da vida real de TopCraft. Estou muito animado, estou gostando da série. Como vocês podem ver, só nesse tempo que eu usei para dormir, já mudou bastante coisa. Tem plantação de cana ali, tem plantação de trigo ali, tem uma casa, tem mais plantação, baús, outra casa, uma casa completa já. E os nossos amigos da Irmandade que moram com a gente também já estão arrumando suas coisas. Se você olhar aqui, já tem um baú de praitem de gravação, tem cacto, tem uns testes com blocos de mós, baús. Então o bagulho está andando, mano. Eu estou adorando isso. E tem o Kotox aqui, vamos dar um tapa nele. Kotox! Tapa no Kotox, ele comendo. Olha o apô ali. Mano, é muito legal estar jogando com eles aqui perto de tal. Enfim, no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos dar início à nossa primeira casa do servidor, que basicamente vai ser uma casa Hobbit muito linda e da hora. Vai usar alguns blocos da nova versão. Então eu acho que vai ser bem legal. E eu tenho planos futuros de upgrades nela, farms e etc. Muito da hora. Então antes de começar, já queria pedir para todo mundo, descem no vídeo para ajudar uma lajota. Chega no gostei, chega bem pertinho do gostei. Enche de tapa o gostei. Vamos fazer esse vídeo e pegar um infinito gostei. Eu não sei nem o primeiro episódio da série ainda, então eu não sei como que está indo. Porém, eu espero demais que quem estiver assistindo esteja gostando e deixando o gostei. Enfim, vamos começar nossas coisas. Bom, eu estava dando uma olhada no que a gente vai precisar para fazer na nossa casa. Vai precisar de árvores de dark oak. Para a minha sorte, eu plantei elas já cresceram, então vamos pegá-las aqui. E também, outra coisa que eu vou precisar é de árvores de pinheiro. Porém, o Kotox tem ali, só que pouquíssimas. Então eu acho que eu vou sair atrás da floresta, porque lá eu posso pegar à vontade de um jeito rápido e prático. Bom, eu já quebrei duas árvores e eu já tenho um pack 20. Sinceramente, eu acho que eu não vou precisar nem replantar, porque já tem a quantia suficiente para o que eu preciso. E cara, de verdade, um machado bom faz falta. Estou cogitando real e atrás de uma mesa de encantamento e de uma farm de XP. Assim, não sou eu, quanto os meus amigos também podem fazer encantamentos bons e ficar tunado, né, mano? Que é o bagulho. Bom, deixa eu pegar aqui e botar um baúzinho chamado vídeo da ligeira. Pronto, temos aqui um baú com vídeo do Lajota, não pega nada para ninguém pegar. E agora eu vou precisar de trigo. E bom, antes de ir para a exploração, a gente vai precisar de comida. E para a nossa sorte, como a Vila Irmandade está prosperando bem, nosso amigo Kotox já está dando conta do bagulho de comida. Vamos lá encher o saco dele, então. Alô, alô, Kotox. Não é para ficar com medo, você não vai morrer dessa vez. Tá bom? Tô brincando, tô brincando. Eu fiz um de novo, ué? Ah, Bruno, essa história que não tá bom, não, hein? É nada, é nada. Tô brincando. Ô, cada batalha que a gente foi, eu fui melhor, hein? Cuidado. Ó, até agora eu te matei duas, você não me matou nenhuma. Mas eu, cada batalha eu fui, eu durei mais, e aí? Ó, você tem um ponto. Isso é verdade, o Kotox está forte. Mas enfim, mano, eu vou buscar pinheiro. Você me arranja comida para eu poder ir e voltar de boa sem passar fome? Como eu ainda tô fazendo a farm, não gerou muita coisa, não. Mas eu consigo te arranjar um tantinho aqui, peraí. Beleza, dá só um pouquinho, daí o que sobrar eu devolvo depois. Prontinho, ó, tá aí. Então, Kotox, hoje eu vou fazer minha casa, e logo em seguida eu já tava interessado em fazer uma farmidinha de XP, você me ajuda? Te ajuda, mas então, eu ajudo, mas você vai ter que fazer uma parada depois de ter a farm de XP, mano. Ué, o quê? É, então, não sei se tá vendo aqui, mas eu tô fazendo. Uuuuh. La farm de carne. Só que você tá vendo aqui que não tem o sistema pra matar com lava. Isso é proposital, porque como a gente tá não querendo dar lag pra galera do servidor, eu vou colocar o mínimo de vaca possível, pra caber naqueles dois blocos e elas não começarem a morrer. Só que, pra gerar eficientemente, eu precisaria matar com um fire aspect e loot em três, tá ligado? Cara, então... Ó, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque você tem as vacas, eu vou ter a fonte de XP, e o Aku vai fazer a mesa de encantamento. Vai dar certo, Kotox. Pô, aí sim então, velho. GG, então. Só precisa ter uma espada pra ter aqui, pra gente matar de vez em quando, tá ligado? Ah, então beleza, a gente dá um jeito disso depois, vai ser de boa então. Fechou então, é nóis. Fechou. Essa comida aí dá, né? Ok, não, daí sobra, daí sobra. Aliás, você quer alguma coisa, aproveitando? Eu vou sair pra aquele lado lá pegar a Pinheiro. Não, não, tô safe, tô safe. Pera aí, então, até depois, Kotox. Beleza, galera, tamo aqui agora então, falamos lá com o Kotox, né? Ele descolou as comidinhas pra gente, então é pra lá o bioma de Pinheiro. Bom, eu tô gravando agora, antes de chegar no bioma, porque eu queria comentar uma coisa com vocês. Bom, eu conheci o Kotox, tipo, lá no Stonks, tá ligado? Só que, tipo, a gente se falou algumas vezes, só que a gente nunca teve proximidade, tá ligado? Nunca rolou, tipo, nunca aconteceu alguma coisa que a gente tinha que ficar junto, conversar e tal, né? Só que eu sempre achei ele muito legal, eu sempre fiz amigo dele. Só que, tipo, eu não me, sei lá, tipo, eu sou tímido, então não rolava, sabe? E daí agora, depois desse bagulho do FC e tal, os dele, não sei se vocês já perceberam, mas o Bruninho é a irmandade, tá? O Bruninho entrou pra irmandade. Sei lá, tipo, a gente tá falando bem mais agora que o normal e tal. Eu tô mal legal, eu tô mal feliz que ele virou amigo, tipo, só que isso não significa que quando ele quiser a revanche, eu vou pegar a lepe, não. Vou amassar de novo. Matei duas, mato três. Enfim, tava conversando aqui com vocês e já chegamos aqui. Bom, ali tem uma árvore gigante, vamos nela, que é o mais fácil, né? Eu acho que com duas árvores nessa gigante, a gente já tem o que a gente precisa. Meu Deus, tá? Essa árvore é um pouquinho grande. Beleza, bora lá então, né? Pronto, agora temos bastante tipo de madeira, então estamos quase começando a ficar pronto pra fazer nossa construção. Bom, outra coisa que vai ser bastante importante a gente ter, ia ser dois gravetos e... Cadê? Aqui, um ferro, um ferro tá bom. Vamos fazer uma pá, vamos pra algum lugar longe, pegar um montão de dirt. E agora o outro rolê que a gente precisa parar agora, deixa eu ver se alguns meninos têm. Aqui, Bonimil, boa. A gente precisa de dois ferros, fazer uma tesoura. E aqui nessa arinha do Delete tá cheio de bloco de musgo. Na teoria, se eu tacar Bonimil... É, tá bom. Tesoura pra cá, tesoura pra cá. E era exatamente isso que eu queria, eu queria esses blocos de azelha aqui. Bom, e assim eu tenho tanto azelha florescente quanto azelha normal. Porém, eu queria mais, eu também queria pegar esses blocos do chão. Vamos pra outro lugar então, porque aqui eu não posso quebrar. Ó, aqui parece um lugar legal. Eu tentei vir pra um lugar um pouquinho afastado pra não atrapalhar ninguém nem nada do tipo, então só bora. Eu acho que o rolê é o plantar essa árvore aqui, fazer ela crescer, né? Foi. Tá. Boa, pegamos 23 dessa folha com florzinha da normal. E agora basicamente a gente só tem que conseguir mais musgo. Eu esqueci de pegar lá então, calma aí. Bom, foi o seguinte. É, eu achei que tava gravando mas não tava, mas eu voltei ali, peguei o bloco de musgo, coloquei ele no chão e gastei quase todos os meus Bonimils. Com isso eu consegui 6 plantas de azelha, florescentes, 11 normais, alguns matinhos, alguns tapetes de musgo e quase um pack de bloco de musgo. Aí é o seguinte, agora eu vim aqui pra um outro canto da jungle, um canto bem longe, no qual ninguém vai morar, obviamente. Duvido muito que ninguém vai morar tão longe. E eu tô pegando dirt, porque assim a gente pode construir a nossa casinha, tá ligado? Eu tô muito animado pra isso, porque eu quero muito começar a jogar de verdade aqui nesse servidor e pra poder começar qualquer coisa no mapa survival, se precisa da sua casa. Porque sem ter um espacinho pra guardar seus itens, se organizar, se sentir seguro, sem poder pensar direito, não dá pra fazer as coisas. Então, eu tô animado pra caramba, mano. Eu tô muito feliz. Enfim, agora eu vou pegar umas dirt aqui e depois nós vamos fazer a nossa casa. Bom, eu acho que basicamente não tem mais o que fazer. Já tô cheio dos blocos aqui, como vocês podem ver, tem tipo tudo isso daqui de bloco que pode ser útil e vai ser útil aqui na construção. A única coisa que me resta mesmo, eu acho que agora é pegar, mover todos os baús aqui pra dentro pra gente poder começar a construir. Sem ter que parar no meio do caminho, né? Então, deixa eu abrir um espacinho aqui, olha. E eu vou pegar todos os itens desses dois baús e mover pra lá. Então, deixa eu arrumar meu inventário. Tudo que tiver nessa área aqui é besteira. Então, agora eu desço o baú. Aqui eu só vou quebrar essas dash furnaces. Vamos mudar de lugar, que vai ficar bem da hora. Bom, a gente tem seis, né? Deixa eu colocá-las aqui, tá? Coloquei elas aqui. Eu vou deixar sem o carvão, que se alguém for usar lá, coloca o carvão. E agora, basicamente, o que a gente faz é iniciar a nossa construção. Então, vamos ler time-lapse pra fazer essa casinha bonita. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Porém, não vou fazer isso agora Porque já tá ficando muito tarde E não vai dar tempo desse vídeo sair Se eu não me vier depois de tudo agora Então galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Olha que top, mano Pior que eu gostei pra caramba Dentro da nossa casa hobbit Enfim, é isso Beijos no próximo vídeo de Dropcraft Espero que tenham gostado Quem gostou, deixa o gostei Beijos no próximo vídeo E é isso, é nóis, falou E... Ah, o próximo vídeo vai ser uma farma, hein É nóis E... Au revoir E aí E aí